Gente, aqui eu estou chegando no Forte dos Reis Magos. Olha os três reis ali, olha. E o Forte está lá na frente. Caminhei, acho que uns seis quilômetros, viu? Olha ali o Forte, tem um monumento. Gente, a história do Forte, acho que muita gente sabe, né? Porque os portugueses chegaram aqui em Natal, dia 25 de dezembro. Por isso que chama-se Natal, né? A cidade. Aí chega no... Olha que coisa, gente. Olha, quase deserto, meu porra. Olha o Forte ali, olha. O Forte dos Reis Magos. Bom, ali é a ponta estalhada, né? Bom, agora vamos... Vamos lá no Forte. Vamos filmar agora. Vou filmar lá dentro do Forte para vocês, viu? Olha que coisa linda, gente. Olha, gente. Olha de onde eu vim. Lá... Depois daqueles prédios lá, ó. Dá uns sete quilômetros, viu? Começar a caminhar, né? Para baixar a barriga, né? Gente, aqui é a entrada do Forte, praticamente, viu? Olha que lugar bonito, né? Vamos matar ali atrás. Pouca gente aqui, viu? Quarta-feira, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Entrada. O povo, quem quiser vir aqui em Natal, venha conhecer. Isso é lindo, viu? Forte, dois, reis, magos. Praticamente, eles fizeram, né? Os portugues, lá, fizeram esse Forte dentro do mar, né? A maré baixa, começava a construir. Quando a maré está alta, ele fica totalmente dentro d'água. Um acesso muito bom, gente, aqui, ó. Tudo bem limpinho. Quem vier visitar Natal, o povo aí do Sul, Sudeste. Do Mato Grosso. Pessoal do Mato Grosso aí. Mato Grosso do Sul. Vem visitar esse paraíso, gente. Chegando do Forte, olha aqui, a maré baixa. Ó, se eu pudesse ter vindo pela praia, o nome do Mato Grosso era muito. Tá vendo como é que é a história? Vem, gente, onde a gente vai fazer? Gente, isso aqui era a casa de pólvora. A cima era onde guardava as pólvoras. Sabe por que era no meio e era feito assim? Porque se explodisse, explodia para cima. Aqui é o interior do Forte, 1498. Olha como é que está. Muito organizado. Quem quiser conhecer Natal, venha conhecer esse paraíso aqui. Olha que delícia isso aqui. Olha os banheiros, tudo bem limpinho. A paz de graça é impossível, isso aqui tem que ser pago. Bom dia. Bom dia. Aqui é o interior dele. Olha as portas alturas. Acho que era uma janela. Esse aqui quem era? Vasco da Dama? Não tem um nome nenhum. Olha as paredes aqui, um metro. Olha as paredes aqui, um metro. Muito organizado. Bem limpo, bem organizado. Está de parabéns. Agora é de graça. É sacanagem, tem que ser pago isso aqui. Aqui os índios, com certeza Tupi. Tupi, povo litoral. É um museu, né? Claro que é um museu. Tupi. 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 Ah, Tupi. Povo do sertão. Isso aqui tem uma história linda aqui. Tem uma fazenda aqui. Fazenda Tupi. De um grande fazendeiro que cria búfalo. E faz queijo, faz tudo. Olha aqui. A gente vem a conhecer que é maravilhoso. Isso aqui é o... A planta original do forte, viu? Como era, ó. Planta do forte. Toda a história aqui, ó. O forte português. No começo do século XVII, a fortaleza estava toda por acabar. Vou ler tudão. Quem quiser, para aí e lê. É lindo, é maravilhoso isso aqui. O povo tem que vir visitar, viu, gente? Gente, isso aqui, ó. É a pedra do marco, gente. Isso aqui, com certeza, eu vou ler ali para vocês, mas foi o primeiro marco no Brasil, viu? Foi onde chegou os portugueses, a primeira vez, viu? Olha aí, ó. Que ruído a marco, as marcas. Isso, na praia do marco. Não, não, não. Touros. Vou ver o que eu não quero escuro. 1501. Saiu de Lisboa em 1501, mandando a capitão Mó. Olha aí, olha só. Eu tô lá, o prédio, o barco. Eu não sei não, não tá aqui escrito, tá? Depois é um led. Olha que coisa linda. A parte é isso, vinha de Portugal, viu? Eu tô lá, o prédio. Obrigado. Agora vamos subir, né? A parte de cima do Forte. Hoje a caminhada foi pesada, hein? Pois é, minha gente, olha aqui em cima. Quem vier aqui tem que visitar essa coisa linda. Olha que delícia de lugar, não é? Olha lá Natal, a ponte, estalhada, né? Olha os canhão. Minha amiga, isso aqui era... Rapaz, que ferro que era usado na época. Está aqui há mais de 400 anos. O ferro está comendo, mas... Que maravilha de lugar, ó. Quem visitar Natal e não visitar uma coisa linda dessa, Está perdendo tudo, né? Olha aí, que coisa linda. Bora, minha gente, bora, bora. Conhecer as maravilhas de Natal e Brasforte. Agora eu posso ver que é a cidade do sol, velho. Eu peguei aqui só chuva. Três meses de chuva. Olha os canhões, olha as coisas. A cor dessa água. Aqui era... Comando-geral. Comando-geral da Fortaleza. Olha a Natalzona lá. Gente, aqui onde os... Vão dar... Comer umas... É... Guarita. Para a obra de centilé. Olha cá. Olha aqui. Vou mostrar para vocês. Como é que eles viram aqui, ó. Ó. De toda parte, está vendo? Ó. Esse aqui é original, esse piso, velho. Agora é baixo, hein? É? 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 Obrigado.